Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e cara, é isso que você viu na capa do vídeo, tá? Não tem mimimi aqui não, vocês sabem que por mais que todo mundo saiba que eu sou torcedor do esporte mas aqui o comentário é imparcial e hoje, nesse momento, o Vitória tá merecendo ser campeão muito mais do que o esporte, inclusive eu ouso dizer que com a forma que o Vitória vem jogando e a forma que o esporte vem jogando, se o Vitória não for campeão, vai ser uma injustiça pro Vitória tendo em vista tudo que o Vitória tá fazendo, ontem um jogo difícil, apesar de no papel ser fácil mas na prática não se mostrou dessa forma e o Vitória, ele conseguiu mais uma vitória e com isso acabou colocando agora 4 pontos de diferença pro esporte agora a diferença são de 3 vitórias a mais, o que faz uma diferença gigantesca se acabasse o campeonato hoje e por um milagre o esporte empatasse na pontuação com o Vitória quem seria campeão seria o Vitória, porque a diferença de vitórias com relação ao esporte são de 3 vitórias a mais, nesse momento o Vitória tem 3 vitórias a mais tem 18 vitórias e o esporte tem 15 vitórias com relação a esse campeonato mas tá tudo perdido? não, não tá tudo perdido, eu vou falar tudo pra vocês nesse vídeo só quero pedir pra você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like que aqui é conteúdo diário, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações tudo do futebol pernambucano, futebol nordestino, você vê aqui no canal do Lune então dá essa moral pra gente, te inscreve, ativa o sininho e deixa o teu like e se você, meu querido, quer fazer a tua aposta esportiva nesse fim de semana você pode fazer na PixBet, que é o maior e melhor site de apostas esportivas do Brasil lá você encontra as melhores cotações, o site mais rápido do mercado campo interativo, lá você encontra futebol, basquete, vôlei, tênis, air games ou seja, tem uma vasta gama de opções ali pra que você possa fazer tuas apostas esportivas lembrando, você tem que ser maior de 18 anos, tá bom? e você tem que utilizar uma grana que não comprometa o orçamento financeiro da tua família deu uma chance pra você, clica no link da descrição e faz o teu cadastro na PixBet vamos falar um pouquinho ontem, hoje, sobre o jogo de ontem que aconteceu com o esporte também, agora fazendo uma análise mais detalhada, sabe? após o jogo, eu sempre gosto de ouvir a coletiva do Enderson Moreira, sabe? e cara, o Enderson Moreira tem coisas que eu concordo e coisas que eu discordo mas tem um ponto no Enderson Moreira que eu acho que ele precisa mudar ele precisa ser mais incisivo quando os jogadores não apresentam um bom futebol porque ontem, ele falou na coletiva, o Enderson Moreira, ele explicou que realmente o primeiro tempo, o esporte, meio que... vou até fazer um vídeo depois sobre isso mas ele falou que o time do esporte, ele sempre fala, ele até falou assim o torcedor, eu falo, eu reclamo do esporte levar gols tão cedo inclusive eu vou fazer esse vídeo hoje ainda mas o esporte, 41% dos gols que ele leva na Série B são antes dos 15 minutos mostrando uma displicência, uma falta de atenção sem tamanho do esporte nesses jogos acho que são 9 jogos que aconteceram que o esporte levou gol mais ou menos aí eu vou trazer nesse vídeo depois só que quando ele vai comentar o segundo tempo ele basicamente fala, não, mas o segundo tempo o esporte foi um jogo de um time só um time que realmente quis o gol e a gente conseguiu empatar cara, primeiro vamos falar sobre isso aqui, tá? é óbvio que se o time tá perdendo e vai pro segundo tempo perdendo ele vai jogar no abafa ainda mais o time como o esporte um time que tá brigando pelo acesso óbvio que ele vai jogar no abafa agora tem uma diferença de você jogar no abafa e você tem a competência pra jogar no abafa e é porque o abafa é basicamente o que sobrar entra e foi o que aconteceu acabou sobrando uma bola no escanteio ali que o Fabrício Daniel de primeira só escorou, colocou pra dentro a bola e conseguiu um empate milagroso do esporte faltando 3 minutos pra acabar detalhe, tá? é um jogador também que não vem sendo utilizado o Fabrício Daniel quando o Wagner Love tava lesionado vinha sendo utilizado como centroavante que não é a do cara mas depois que o Wagner Love voltou e já tá 11 jogos sem fazer um gol até falei 10 ontem no pós-jogo mas são 11 jogos sem fazer um gol o Fabrício Daniel basicamente não vinha sendo utilizado raríssimas são as vezes que a gente vê o cara entrando e ele acabou entrando e decidindo e meio que depois do jogo ele deu a entrevista ele foi bem burocrático mas na hora do gol ele meteu aqui ó como quem diz aqui ó aí fica aí, bota nos comentários o que é que você achou dessa comemoração do Fabrício eu acho que ele mandou um recado pra dizer que de fato ele é um cara que tá ali ele tá ali ele pode fazer o papel dele ele pode realmente ajudar mais o elenco só que cara foi muito pouco isso não dá pra falar que o esporte tá brigando pelo título e você não fala isso o que pra mim é um pecado também mas não dá pra falar isso os jogadores falam isso se a postura não é a postura de um time que quer ser campeão a gente viu ontem o Vitória um jogo bem complicado viu os melhores momentos hoje não conseguia assistir o jogo completo mas não foi um jogo fácil pro Vitória não a posse de bola foi muito equiparada 52 pro Vitória 48 pra Tombense aí a gente conseguiu ver ali que finalizações acabou que o Vitória deu 13 finalizações o Tombense deu 11 finalizações no gol 5 do Vitória duas do Tombense então de fato não foi um jogo fácil pro Vitória mas que acabou conseguindo fazer um gol com o Matheus Martins o Fogaço e ele conseguiu ali fazer esse gol que deu a Vitória pro Vitória que era um jogo que já tava basicamente ali o torcedor com o negócio na mão não é preocupado que não conseguisse vencer mas acabou fazendo até no início do segundo tempo e acabou dando uma facilitada pro time do Vitória mas foi um jogo difícil só que qual é a diferença, cara? a gente vê a postura dos jogadores, sabe? o Vitória é um time mais limitado na minha visão do que o próprio esporte mas é um time que se doa muito mais que erra muito menos que procura a Vitória muito mais do que o esporte porque um jogo como ontem, cara duas falhas individuais da defesa do esporte que já foi tão elogiada teve falha ontem do Filipinho teve falha ontem que pra mim é um dos melhores jogadores do esporte mas teve falha teve falha ontem do Sabino mais uma do Sabino que precisa acordar um pouco mais no jogo teve uma falha do Rafael Thierry que ali eu não vou colocar porque pô, não tem como o cara cruzou ali a bola bate na perna dele e entra não tem como ele tirar a perna ali naquele momento ele até tem que deixar a perna ali pra tentar bloquear o chute acaba que a bola bate e entra no gol então complica de fato a vida do zagueiro ali mas acaba sendo uma falha mesmo indiretamente acaba sendo uma falha então por essas e outras que eu falo pra vocês aqui sem problema nenhum o esporte hoje ele não merece ser campeão da Série B e assim ele pode mudar a postura a partir do próximo jogo que é só dia 9 agora de outubro pode mudar a gente pode ver um novo esporte nas últimas 8 partidas do esporte agora a gente pode sim ver mas cara eu sinceramente vejo que esse time não mostra ele não mostra que vai mudar sabe eu não consigo enxergar também o Enderson tirar mais do time do que é isso eu acho que em casa vai ser um time que vai ser letal por exemplo vai jogar no próximo jogo contra a Ponte Preta em casa o Vitória pega o Criciúma fora jogo difícil acho que o esporte vai vencer a Ponte Preta mas vai ser isso vai ser com sofrimento vai ser sem espetáculo vai ser sem envolvimento no jogo vai ser basicamente isso então eu não consigo enxergar daqui pra frente que o Enderson consiga extrair mais disso também não consigo enxergar que os jogadores consigam mudar essa postura o que pode acontecer que eu acho muito improvável também muito injusto é o Vitória ter uma queda de produção que eu acho muito improvável porque a medida que você está olhando o alvo mais próximo ali você vai se empolgando cada vez mais e você vai vendo seus adversários mais distantes porque se o Vitória o Vitória não pode ser ultrapassado por ninguém nem nessa rodada e nem na próxima rodada se na próxima rodada o Vitória perde o esporte ganha o esporte fica a um ponto novamente do Vitória então assim o Vitória meio que conseguiu uma gordura até tranquilo no campeonato conseguiu uma gordura também pra ficar mais distante do quinto colocado porque nesse momento a diferença do Vitória pro quinto colocado são de oito pontos oito pontos então olha a tranquilidade que o Vitória está tendo no campeonato construiu isso com muitos méritos e o esporte construiu esse momento de instabilidade com seus méritos negativos também quero ver a tua opinião você concorda? você discorda do que eu estou falando? deixa aqui nos comentários e é claro qualquer outra informação eu volto trago tudo na íntegra um abraço fiquem com Deus até a próxima tchau, tchau 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 tchau